Boa tarde, Argel. Boa tarde. Depois de quase 18 dias, vai completar de trabalho antes da estreia. Queria que você fizesse um balanço de todo o trabalho. O que o torcedor pode ver diferente desse time, principalmente na atitude, de repente. Você comentou na coletiva, no dia 7, que a coletiva esse ano ia ser um time que ia propor o jogo, um time que ia ser mais protagonista esse ano. Já vai dar para ver um pouco disso na estreia contra o Foz, no domingo? Bom, primeiramente, a gente trabalhou muito a parte física, nesses 15 dias, 18 dias de trabalho. Porque é um momento que você tem que trabalhar a parte física, até para você dar uma base. E essa base vai ser a sustentação para o ano todo. Então, nós trabalhamos pouco a parte tática, a parte técnica ainda. Tem alguns jogadores chegando, não temos ainda todos os jogadores à disposição para poder estrear. Ainda estamos em busca de umas duas ou três peças, umas três peças ainda para a gente fechar, por enquanto, o nosso grupo de trabalho. Mas a gente espera uma evolução a cada partida, a cada jogo. Nós temos já uma base interessante do ano passado. Nós temos praticamente cinco, seis jogadores que jogaram o último jogo da Série B do ano passado contra o Fortaleza. Que, consequentemente, deverão estar jogando já nesse jogo de domingo contra o Foz. Então, o tempo é curto, não é o trabalho ideal, a pré-temporada ainda continua. Então, nós precisamos evoluir muito. Agora, precisamos já dar uma resposta convincente. E é isso que a gente vai fazer. Você comentou recentemente que, nesse ano, o Costa não pode perder nem para o ímpar. E que ganhar o estadual seria uma obrigação. Queria que você comentasse um pouquinho essa declaração e falasse também dos investimentos. Quantos jogadores estão chegando, quantos faltam ainda? A obrigação a gente já sabe. Não precisamos estar sendo repetitivos. A gente tem que pensar jogo a jogo no campeonato. Esse é o nosso objetivo. Em cima disso, a gente está trabalhando. Em termos de contratação, ainda precisamos... Ainda estamos em busca do número nove, um atacante de lado, mais um volante, mais um meia. Precisamos de três ou quatro peças para a gente ter uma equipe formada, uma equipe homogênea. Com dois ou três jogadores para cada posição, isso é importante. Agora, dificilmente qualquer clube de futebol, no período, como é curto, você conseguir contratar todo mundo, colocar todo mundo em forma. Então, nesse começo de trabalho, a gente priorizou muito a parte física. Em cima disso, a equipe vai evoluindo conforme os jogos, vai buscando o entrosamento melhor. Os jogadores novos que estão chegando, que já estão aptos para jogar essa partida, vão estar à disposição. O Giovani ainda não vai estar em condição. O Sabino ainda não tem condição. Precisa passar aquele trabalho físico que foi passado pelos outros. Então, a gente está indo com calma, com tranquilidade. E em cima disso, sempre os próprios jogos é que vai entrosar a equipe, que vai dar volume de jogo, que vai dar uma consistência maior. Então, em cima disso, a nossa diretriz de trabalho. Você já pode falar para a gente qual será o time titular? Pelos treinos dessa última semana, deu para ver que algumas dúvidas, você tinha na lateral direita, ali no meio campo. Você já pode falar ou você prefere guardar o time para domingo? Eu não costumo esconder a escalação e também não acho que isso ganha jogo. Eu acho que ganha jogo é o trabalho da semana. Então, a gente sabe que é um campeonato importante e a gente tem que pensar jogo a jogo. É um adversário que está em pé de igualdade da gente. Começou também lá dia 2 de janeiro a sua preparação. É um adversário que fez um campeonato muito bom ano passado, então merece todo o nosso respeito. E a escalação a gente vai trabalhar, vai treinar aí e vocês vão acabar vendo. Também não vou passar a escalação de 1 a 11, que não fica muito fácil o trabalho de vocês também. A gente vai dar vara, não vamos ensinar a pescar. Ajoel, duas perguntas, na verdade. Primeiro, se existe a possibilidade de você já levar alguns dos garotos que vieram da São Paulo e foram muito bem lá. A segunda, você falou aí agora na sua última resposta e é uma verdade. Os times do interior voltam a treinar bem antes. Então, numa parte física, seguramente eles vão estar acima do Curitiba. Qual a maior dificuldade que você prevê para esses primeiros jogos, sendo que ainda até a terceira, quarta rodada, eu imagino que o Curitiba ainda vai estar em pré-temporada. Sem dúvida nenhuma. A pré-temporada não é 15 dias como nós estamos treinando. No futebol brasileiro, o planejamento não existe em planejamento. Você não tem tempo, você tem pressa. Então, você não consegue colocar uma equipe voando fisicamente em 15 dias. E principalmente uma equipe que mudou bastante. Mais da metade da equipe mudou. Ficou a metade de uma equipe base e a outra metade chegou. Então, nós temos ainda jogadores para estrear. Jogadores para chegar. Que vão chegar. Acredito que aí, entre segunda-feira, deve estar chegando mais dois reforços. Segundo, terço, deve estar chegando dois ou três reforços. Que vão qualificar ainda mais a nossa equipe. Claro que as equipes que começaram o trabalho lá na frente, elas levam um pouco de vantagem. Pela experiência que a gente tem no futebol, geralmente o jogador de futebol demora de dois a três jogos. Para ele estar em uma condição física aceitável, uma condição de ritmo de jogo. Claro que nós não vamos apresentar tudo isso no primeiro jogo. Até porque nós priorizamos muito mais a parte física do que a parte técnica, a parte tática. Então, o próprio jogo vai buscar um entrosamento. O próprio jogo, a gente vai fazer as correções que precisam ser feitas. Uma coisa é você treinar, outra coisa é jogar quando vale três pontos. Então, nesse primeiro momento, o resultado é muito mais importante que a exibição. Claro que quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Mas nesse momento, nós precisamos o quê? Nós precisamos ser uma equipe organizada, nós precisamos ser uma equipe que propõe o jogo. Agora, claro que ainda não estamos naquilo que a gente acha necessário e o que a gente pensa de modelo de jogo, de conceito de futebol para a equipe do Curitiba. Então, isso vai demorar um pouco. Não se faz um time de futebol em 30 dias, 40 dias. Então, a gente teve uma mudança considerável dentro da nossa equipe, dentro principalmente do nosso grupo. Ficaram aí 40% do grupo do ano passado, chegou a 60% novos. Então, você precisa dar um tempo a esses jogadores, precisa colocar esses jogadores bem fisicamente, esses jogadores entenderem a parte tática, a parte técnica, dentro de um perfil de jogo, do sistema de jogo que a gente tem. Então, o que deu para a gente trabalhar, principalmente nesses 18 dias, 15 dias, foi a parte física, que foi a prioridade. E, num segundo momento, a parte tática, a parte técnica. E nós temos opções. Por exemplo, ontem nós fizemos um coletivo, e a gente trabalhou um plano A, um plano B, não conseguimos trabalhar o plano C. Geralmente, a gente trabalha três sistemas de jogo, não conseguimos. Por quê? Porque é muito pouco tempo. Então, você, nesse momento, não pode encher a cabeça do jogador de informação. Tem que ser o mais simples possível. Agora, precisamos ser uma equipe organizada, uma equipe já com alguma evolução, mas ainda muito longe do que a gente pensa de equipe, de próprio time base. A oportunidade também, para os jogadores que estão começando, de se manter na equipe, de buscar uma titularidade. Nesse momento, a gente não tem ainda uma equipe titular absoluta. Então, o próprio jogador é que vai se escalar. E os meninos? Os meninos. Subiram os quatro meninos. Subiu o Igor Paixão. Desculpa, o Igor Jesus. O Igor Paixão. O Vermute e o próprio Luizinho. A gente vai levar o Igor Paixão para o jogo. A gente vai levar o Igor Jesus. Então, o Jesus e o Paixão, os dois, já estão convocados para essa partida. E o Vermute, a gente vai olhar no dia a dia. Eles têm a oportunidade de trabalhar no profissional e a performance deles que vai mantê-los no profissional ou não. Eu acho que os quatro fizeram uma boa taça São Paulo. Eu acho que o Curitiba, dentro do que foi proposto, fez uma boa taça São Paulo. Conseguiu mostrar alguns bons valores. Foi prejudicado no jogo do Vasco, porque não houve pênalti. Essa é a grande verdade. E é um clássico. Vasco e Curitiba. Curitiba e Vasco. E aí, quando você toma um gol de pênalti, aí a balança já pende para um lado. E aí fica difícil. Mas eu acho mais importante que o trabalho lá da taça São Paulo foi bem feito. E os frutos estão aí. Agora a gente vai lapidar esses jogadores. Eles não vão ser a solução do profissional, mas sim podem se tornar a solução. Daqui a pouco o Igor Jesus pode ser o 9 que a gente está procurando. Então a gente vai dar oportunidade, vai proteger o garoto, vai dar confiança. Um dia eu também tive 17 anos e o seu Henandrade me colocou no time principal do Internacional. Então a gente vai fazer isso com esses garotos. A gente já passou por isso. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com garotos. Então a gente vai proteger eles sem colocar uma responsabilidade mais do que já é, do que é jogar com a camisa do coxa. Então com calma, com tranquilidade, a gente vai lapidar esses jogadores. E a performance deles é que vai manter eles aí na equipe principal. Até porque eles ainda têm idade para jogar. Mas é importante porque eles se destacaram e são merecedores de estar aqui agora junto no profissional. E a oportunidade foi dada a eles. e a gente espera e vai torcer e vai mobilizar toda a estrutura em volta deles para eles poderem permanecer e ser uma opção válida dentro da equipe. Já você falou aí dessa procura pelo Camisa 9. É uma posição que você está esperando chegar. Diz que na segunda-feira chegam dois reforços. Você pode adiantar para a gente quem são esses jogadores que vão ser apresentados. E queria te perguntar também a situação do Rodrigão. teve até um certo interesse. O Ceará parece que entrou na jogada. O que foi de passado? Você está esperando chegar esse jogador? Já não tem mais negócio com o Rodrigão? Enfim, o que você pode passar para o torcedor de jogadores que já estão certos para chegar no Curitiba? Olha, não quer dizer que está certo. Nós não desistimos do Rodrigão. Eu conversei com o Rodrigão. O Rodrigão tem interesse de jogar no Curitiba e não no Ceará. Isso são palavras do próprio jogador. Então, eu acredito muito. Estou muito esperançoso que haja um acerto. O acerto está muito próximo. Tem algumas pendências ainda. Então, o 9, o centroavante que a gente está atrás e está negociando. E existe grande possibilidade de um acerto. É o Rodrigão. A gente está atrás de um atacante de lado ainda. Nós estamos atrás ainda de um segundo volante que a gente precisa. E mais um meia. E aí a gente praticamente fecharia num primeiro momento o nosso grupo de trabalho. Claro que aproveitando esses garotos jovens. Claro que fazendo alguma correção ou outra. Claro que a gente gostaria de ter todos os jogadores no dia 2 de janeiro. que a gente pudesse colocar hoje todos. Mas o futebol não é assim. A gente sabe que o futebol começa a se trabalhar principalmente o meio do futebol lá pelo dia 4, dia 5. E aí os jogadores se apresentam. Aí tem que ver se o clube vai liberar, se não vai. Então, tem uma abrucacia muito grande. Então, em cima disso, a gente está bem definido o que a gente quer. E posso te adiantar que o 9 que nós queremos. E eu tive a oportunidade de ligar para o Rodrigão e conversar com ele. Ele também está muito motivado, está muito empolgado. E a gente espera e torce para que esse acerto possa acontecer o mais rápido possível. E o quanto antes a gente conseguir colocar ele aqui, a gente consegue preparar ele fisicamente, taticamente, tecnicamente. Porque todos os jogadores que estão chegando contratados, eles estão passando por um protocolo. Primeiro a parte física, para depois entrar na parte técnica, a parte tática. Nós não podemos correr o risco. E mesmo assim, você acaba correndo o risco de ter uma lesão, alguma coisa, futebol. Acontece isso. Mas a gente diminui muito o risco quando a gente faz esse tipo de procedimento. Então, o jogador de futebol precisa, no mínimo, uns 4, 5 dias de trabalho físico, para perder um quilinho a mais que está nas férias, para fortalecer essa musculatura. E aí está à disposição e ter uma base para aguentar o ano todo. Porque praticamente a gente não vai mais ter tempo para treinar. O próprio jogo vai ser o treinamento. E é no próprio jogo que a gente vai ter que buscar os ajustes. Porque nós jogamos no domingo, na quarta já jogamos de novo, no domingo já jogamos de novo, e aí não para mais. Então, o próprio jogo é que vai servir também de entrosamento, de buscar um ritmo competitivo. e de a gente fazer os ajustes que a gente tem que fazer, mudar, corrigir as correções. Isso vai acontecer a partir do jogo de domingo.